Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Gente, tá chegando a hora, tá chegando a hora dessas moedinhas completar o seu centésimo aniversário. Isso, essas moedinhas vão fazer 100 anos no ano que vem. São as moedinhas de 1922, do primeiro centenário da independência, 1822 a 1922. O ano que vem estaremos em 2022. Então, essas moedinhas farão 100 anos, porque será 200 anos da independência. E com certeza, a casa da moeda, o Banco Central vai lançar a moedinha pra gente aí, comemorativa do bicentenário. E essas moedas aqui vão supervalorizar. E tem moedas aqui, ó, de 500 réis, de 1000 réis, de 2000 réis, bronze e alumínio, essa aqui prata. Só que essa aqui tem duas moedas de prata. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade de cunhagem de cada uma. Tem moedas de prata 500 e assim, ó, prata 900, são as mais brilhosas. Prata 900. Muita gente se engana, é enrolada na hora de vender suas moedinhas. O atravessador, o cara que compra, ele conhece. Você que vende nem sempre conhece. E essa moeda aqui teve um dos maiores erros na época da casa da moeda. Eu vou mostrar pra vocês. Foi esse erro aqui, ó, a palavra Brasil. A palavra Brasil. Vê se tá escrito Brasil aqui, pessoal. O que que tá faltando aqui? Tudo certinho? Aqui, ó, tá faltando a letra R. São dois B. Então, na moedinha de 500 réis e de 1000 réis, né, não veio a letra R, veio a letra B. Em algumas, né, tentaram corrigir, mas ficou grotescamente. Então, essas moedas valeriam demais, principalmente a de 500 réis, que foi em menor quantidade. Vou mostrar pra vocês. Todas essas moedas saíram nessa parte de trás com o Dom Pedro I e o Pitássio Pessoa, que era o presidente da época. Essa aqui também, ó, tá aqui. Tá vendo? Todas elas no seu anverso era assim. Agora, essa aqui, pessoal, essa aqui, ó, essa aqui é reverso horizontal. Reverso horizontal de 500 réis. Vou mostrar o valor pra ela de reverso horizontal. Ah, o que está embaixo? O que está embaixo é uma cédula de 200 cruzeiros de Dom Pedro I. Vocês querem ver? Mostro. Então, tá aqui a cédula de Dom Pedro I, que é atrás, ó. Nas marcas do Rio Piranga, tá? Cédula de 200 cruzeiros, lindíssima cédula. Ok? Quanto vale essa cédula? Mostro no final. Vamos falar de moedas agora, pessoal. Então, eu vou mostrar a moeda de prata pra vocês verem, ó, tá? A quantidade de cunhas dela. A prata 500, que vale menos, 1 milhão e 200 mil unidades. Vale, em média, 32 reais, 45, 70. E a outra, que foi cunha da menos, que é a de prata original, 359 mil e 570 peças. Vale 50, 80 e 120 reais. Aqui, no caso, a moeda é de mil réis, tá? A normal, 12, 40 e 100. E, com o BB aqui, 100, 150 e 250, tá? Então, é a moeda que ainda está com um valor legal. Dá pra você adquirir ela enquanto está nesse valor 12, 40 reais soberba. E a de 500 réis, que eu mostrei aqui pra vocês, uma reverso horizontal. O reverso horizontal é igual a minha. A minha está bem batida. Então, ela vale, em média, 200 reais. Só que, ó, a soberba já vale aí, 350, flor de cunha, 700. Ela, normal, está valendo isso aqui, ó, 12, 50 e 120, tá? Agora, com o BB Brasil, aquela palavra errada, ela está aí, 1.200, uma MBC, 2.000, uma soberba e 3.000, uma flor de cunho. Aqui, a quantidade de cunhas de cada uma, aqui, 13.144.000. E aqui, 16.698.000. Então, tá aí, pessoal. Falei sobre as moedas, vamos finalizar o vídeo. O quê? Ah, a cédula de 200 do Pedrinho, vou mostrar. Então, tem a cédula do Pedrinho, 1943 a 1960. Primeira estampa, tá? Primeira estampa. Então, está aqui os valores de todas elas, tá? Aqui vem o número de série, tá? E aqui seus valores, tá? Tem cédula valendo aí 1.500 reais, 1.000 reais, 1.000 reais. Soberba valendo 500 reais, 300, tá vendo? Então, vocês comparem aqui o número de série de vocês. Lembrando que essas cédulas, o número de série vem separado aqui em cima, tá? Essas cédulas aqui, esse aqui é o número da cédula, aqui o número de série vem aqui. Vocês veem aqui, tá? Ou aqui, número de série, tá? Então, falei das moedas, falei da cédula também, então vamos finalizar o vídeo. Agora é isso a todos aí pela atenção dispensada. Forte abraço, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Vamos dar um jeitinho de comprar essas moedinhas. É uma belíssima coleção. Olha, eu mandei uma coleção dessa na marca de 30 mil, meu amigo Esmeraldino Barros. Lá de Belém do Pará. Alô, Esmeraldino, você e sua coleção aí. Tá feliz, já? Esse é o canal Josué Filho, distribui moedas para o Brasil todo. Já chegou lá em Belém do Pará. Obrigado a todos. Feliz 2021.